Salve Matilha, Niton da Redcantins aqui. Eu vou fazer o Redtips agora, oferecimento da O.A.C. E eu vou ensinar alguns piques de Alpe na Mirage. Então galera, aqui tem vários respawns, o bond dos piques é tu nascer com respawn pra cada lugar e tem vários piques diferentes no mapa. Quando você tá nesse respawn aqui, você pode picar B ou janela. Eu vou ensinar primeiro da janela e depois vou ensinar o da B, lá como é que se faz. O da janela aqui, você pode fazer de vários jeitos. Ou você sobe aqui no pallet e crava aqui, é um pique forte. Tu pega os cara passando aqui. Ou você pode cair pra liga, usar essa smoke aqui, no alto nível tu tem que usar ela. Porque a maioria dos TRs no padrão eles molam aqui. Aí você pega a passagem na carroça, é um pique forte. Você pode também pular pro L aqui, fazer o pulo do L. Aqui pra acertar agora com a sense do lado vai ser foda, viu? Você se corta, viu? Esse aqui, você pula pra cá e você tem que cair aqui ó. E cair aqui porque a maioria dos TRs smoke a passagem. Aí você vem com essa brecha aqui, é um pique muito interessante de fazer. Você pega essa passagem aqui. No meio eu acho que é só esses três piques que tem. Quando você nasce com respawn é sempre bom fazer, variar. Ou você cai pra cá, ou você fica na janela se for um eco. Ou você cai pra liga e tá com uma smoke aqui pra pagar mola. No meio é esses que tem. Se você nasce aqui respawn pro ar também tem alguns piques que você pode fazer. Tem dois né, ou na caverna ou no palácio. No palácio é o mais simples que eu acho que todo mundo faz. Você sobe por aqui pra não perder respawn e chegar primeiro com o TR. Pula aqui e crava esses piques aqui. Aí você fica aqui mirando um pouco, depois de sei lá 10, 15 segundos você tem que começar a preocupar aqui. O cara pode estar encurtando pela ponta. É um pique forte de fazer também. Na caverna é a mesma coisa. O que dá pra fazer aqui é molar forte lá dentro. E picar aqui e ficar cravado aqui ó, forte também. Fala pra algum amigo teu avançar aqui na ponta. É um pique bem forte. No ar eu acho que é só isso. Pique pro respawn é só isso mesmo que tem. Se você nascer respawn aqui, que é da janela ou do B. Se você quiser achando que é B, tu acha que o B tá mais tranquilo? Você pode ir B. No B não tem segredo também, é só subir na van. Você sobe na van aqui. O bom é tu ficar aqui em cima. Pede pra algum amigo teu flechar isso aqui, que ajuda bastante. Flechou, você abre aqui e vai abrindo aos poucos. O bom é ficar nesse pixel aqui ó. Chegou aqui, você para. Quer um pixel forte? Você pega a saída do rato e pega a entrada aqui. Matou e cai. Acho que esses são os piques principais aí da Mireja. Valeu galera, esse foi o Red Tips. Oferecimento ao OC. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aí nos comentários. Segue a Red nas redes sociais. É isso. Valeu.